Música Então pessoal, dessa vez estamos com mais um controle aqui para a gente fazer um reparo nele, um reparo de limpresa Dessa vez vai ser isso aqui ó, controle de GameCube Eu peguei e ele está na mesma pegada daquele lá do Xbox 360 que a gente já fez a limpeza nele Tem um vídeo aqui no canal E olha só como ele está sujo galera Dessa forma é impossível da gente jogar com ele Está bem arranhado aqui embaixo, isso aqui não tem o que fazer, esses controles prateados sempre é assim, ou os videogames também Aqui eu notei, não sei se dá para você ver, mas tem dois parafusos que não é dele Não é o parafuso Y O parafuso Philips né, esse estrelinho que a gente chama Estou vendo que esses dois aqui é normal E o cabo dele galera, olha só Está bem sujo aqui ó Pequenas marcas de ferrugem Mas isso aqui também não há muito o que fazer, a gente limpa isso aqui e pode voltar com o tempo de novo Mas eu vou tentar dar uma limpada nele aí Esse cabo até que está bom, está molinho De duas chaves né, a Philips E essa daqui que é a chave Y Padrão da Nintendo aí Pelo menos até Em alguns consoles E essa daqui que é a Philips normal Então vamos abrir ele aqui galera, rapidinho E olha só galera Por dentro até que não está muito sujo né Comparado ao que está por fora Mas nós vamos fazer uma limpeza geral nele aqui Vamos lavar ele igual a gente fez com o controle de Xbox Os botõezinhos aqui para estar funcionando tudo ok Aqui dentro tem algumas barquinhas de sujeira Tem essas partes aqui de solda que eu vou tentar limpar também Isso aqui ó Isso aqui é original galera Isso aqui é resíduo de solda Que chama breu Esse tipo de coisa Olha só Está bem sujo aqui também né Então eu vou tirar tudo essa sujeira aqui As borrachinhas estão inteirinhas Vão ser lavadas também Os tube stick a gente vai trocar Colocar um melhorzinho Que esse aqui está muito gasto Analógico parece que está bom ainda Deixa eu tirar esse outro aqui É vamos fazer uma limpeza nessa placa aqui galera Vou tirar esses resíduos tudo que tem aqui É uma boa lavada também na carcaça aqui Nas borrachinhas As borrachinhas são sujeira Vocês podem ver Então é isso aí Vou lavar aqui galera rapidinho E volto junto com vocês Beleza Assim ficou nosso controle galera Olha só Está bem limpinho Consegui tirar aquele resíduo todo Que tinha aqui na solda Tirei com álcool zupropilo Olha só os analógicos como ficou Limpinho limpinho Os botões eu lavei aqui ó Álcool e sabão As borrachinhas Outra parte da carcaça Está limpinho Aqui não tem muito o que fazer galera Porque isso aqui é arranhão tá Esse é o problema de console Prateado Porque eles nunca fazem Um plástico que seca naquela cor né E sempre é pintado Mas está limpinho Tem essa parte aqui O cantante pega Ou alguém apregou alguma coisa E aí não deu pra gente Estarar essa parte aqui né Mas não importa O que importa é que está O resultado está bom Comparado ao que estava Então eu vou montar ele aqui Bem rapidinho galera E vamos fazer o teste dele Beleza Tchau 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 Aparência ficou Bem melhor Para o que estava né Olha só aqui Por baixo Vindo toda limpeza nele Está bonitão o controle Agora O botão está macio Agora vamos lá na TV, galera Vamos fazer o teste comigo lá Testar lá no joguinho lá Aqui o cabinho, ué Como ficou, deu uma melhorada, né Então é isso aí, galera Então, pessoal, já instalamos aqui o Gamecube Vocês podem ver, liguei a TV Lembrando que nós tem vídeo Aqui também, tá, galera, desse controle aqui A gente fez uma limpeza padrão nele Ficou muito boa, galera Esse controle estava imundo de sujo Controlo do Xbox 360 Vou deixar um vídeo aqui nos comentários Ou no card, na descrição aí, pra vocês verem Quem perdeu esse vídeo Já deixa um like aqui, galera, tá Deixa um likezinho aqui no vídeo logo pra ajudar Vamos testar Eu vou Cadê a pasta Games Tá aqui, Resident Evil 4 Eu gosto de testar com esse jogo, galera Porque ele funciona todos os comandos do controle Aí, como vocês podem ver, o controle aqui Já tá funcionando Ok, ó Direcional Apertar o A aqui pra carregar Lembrando que você quiser aprender A configurar o O Switch pra cair direto nessa tela, galera Eu vou deixar também aqui nos comentários O vídeo Como você configurar Ele já cai direto aqui na tela do Switch Usando o SDG Com aquele adaptadorzinho que a gente coloca na entrada Do Memory Card Do GameCube Parece que o controle tá funcionando Tudo ok, viu, galera Direcional Analógico Tá vibrando Normal Afinal das contas Ele ficou muito bonito O analógico não é novo Esse chapéuzinho aqui O Tube Stick Mas tá melhor do que o que tava, né Mas eu já falei com um amigo meu Ele já disse que vai Arrumar uns Tube Stick Desse novo aqui Pra eu colocar nesse controle Até porque ele merece, né, galera Ele ficou Ficou bonito Pra o que tava, né Se botar dois Tube Stick Novo aqui Ele vai ficar zerado Dá um Start aqui Olha aí Tá perfeito, galera Todas as funções aqui Tá funcionando de boa O controle Ficou novo Então é isso aí, galera Um videozinho rápido mesmo Só pra mostrar pra vocês Que o controle tá funcionando ok Ficou zeradinho mesmo Compartilha esse vídeo aí Com a galera Gosta de Game Club Gosta da Nintendo Gosta dos meus vídeos aí Beleza? Eu vou ficando por aqui Com minha jogatina E até o próximo vídeo Falou, pessoal Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau